O Dia Mundial do Idoso foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a fim de melhorar a qualidade de vida dos mais velhos, através da saúde e integração social. Para comemorar a data, várias atividades foram realizadas no Parque Poticabana. Nós temos uma programação que está iniciada nesse momento, com representantes de vários segmentos da sociedade, com apresentações de violeiros, nós temos a parte cultural, forró, idoso gosto, temos aqui o trio Pajéu, temos a banda da Fazenda da Paz e temos estandes com prestação de serviço e informações. Envelhecer com dignidade, um direito de todos. Este é o tema das festividades deste ano, que busca chamar a atenção da sociedade para a efetivação dos direitos dos idosos. A longevidade do brasileiro está aumentando, está aumentando a idade das pessoas morrerem. E nós queremos envelhecer, nós queremos morrer mais velhos. Então, é preciso envelhecer com dignidade. A programação também comemora os 10 anos do Estatuto do Idoso, que assegura legalmente às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, o direito de envelhecer com dignidade, assegurando garantias nas áreas da saúde, transporte e cultura. É importante que o conjunto de leis em defesa dos direitos da pessoa idosa seja comemorado, e mais do que isso, é um chamamento à reflexão para que seja aplicado. Tem muitas leis que precisam ainda ser aplicadas. E a maioria delas são aplicadas, mas para alguns nichos da pessoa idosa. Então, é preciso ser estendida para todas as pessoas idosas. Eles encaram a vida com muita alegria e vontade de viver ainda durante muitos e muitos anos. Eu era uma pessoa doente, eu não tinha atividade nenhuma, mas, graças a Deus, Jesus olhou para mim. Sou considerada criança hoje em dia, porque estou alcançando minha saúde. A vida consiste em aproveitá-la, senti-la, vivê-la na sua grandiosidade. Não existe velhice. Velhice é um estado psicológico. O corpo pode envelhecer, mas a mente não envelhece. O corpo pode envelhecer, mas a mente não 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 envelhecer. Obrigado.